Star Trek 4, quem diria, foi confirmado depois de 3 anos e 3 roteiros rejeitados e mudanças de diretores. Star Trek 4 ainda está em desenvolvimento na Paramount. Segundo a nova matéria da Virat, a mais recente aposta do estúdio para o roteiro da continuação é de Steve Oakley, criador da série The Fight Attempting e ainda inédita Dead Boys Detectives, que é um variado do Sandman que vai sair na Netflix. Deu saudade do Drew Goddard aí, eu preferi o Drew Goddard. Ainda de acordo com a VARCH, a Paramount pretende que Star Trek 4 sirva como a última aventura da tripulação formada por Chris Payne, Zachary V e Simon Pegg. Tem o Carl Urban também nessa série. Tem o Carl Urban, tem as oito saudáveis, cadê os caras? John Shaw também, então não sei se todo mundo for de uma volta. É, deve voltar todo mundo, né? Não é possível. João Zaldanha também, né? João Zaldanha também está no filme. Isso aí, ela é orgulha. E aí, Gabi, vou começar com você. Você se anima para um quarto filme? Eu já tinha até esquecido dessa franquia, cara. Ah, cara, é assim, eu acho que a tripulação já está envelhecida demais já, né? O Chris Payne já está com a ideia do Kirk, mesmo. Já está com a ideia do William Shepard. Ele está fazendo o filme com o cabelo branco já, a barba branca? É, cara. Ele já está um cara velho. Eu não sei se... Assim, eu espero que o filme seja mais voltado para a ficção científica e uma aventura mais cabeçuda. Que é isso que falta nos filmes novos, né? Os filmes novos, eles são muito aventurescos. E, às vezes, a ficção científica em si, como cerne, fica meio de lado, sabe? Os outros três filmes, eles são aventurescos, são aventuras muito legais. Eu gosto dos três, inclusive. Mas sempre me faltam, assim, o primeiro Star Trek lá do Robert Altman, sabe? Puta, falta, assim, uma ira de Khan. Um negócio mais... Ficção científica pura mesmo. Ou até um filme como A Terra Desconhecida, que a tripulação da Interpaz vai à procura de Deus, sabe? Eu gostaria, já que a tripulação já está mais envelhecida agora, eu gostaria muito, muito que eles pensassem um roteiro de ficção científica pura. E quando eu digo pura, filosoficamente falando, pura, assim, sabe? Eu gostaria de ver isso. Eu não sei se é isso que a Paramount está pensando, sabendo que a franquia faz tanto sucesso sendo uma agulha aventuresco, né? Que é o... Que virou, basicamente, o Star Trek hoje, né? O Brave New World é um bagulho aventuresco pra caralho. E o Discovery é um negócio aventuresco pra caralho. Então, acho que não vai nessa toada aí Star Trek, né? Os últimos filmes fizeram grana? Vocês lembram? Fizeram. Eu acho que os últimos filmes fizeram. Fizeram uma boa grana. O terceiro eu não tenho certeza. Mas o segundo fez. Todos triplicaram o valor da produção. Geralmente a produção é de 100, 150 milhões e os filmes faturaram acima de 500. Eu sempre, assim, eu gostava muito do primeiro, cara. E aí saiu o segundo. Eu achei que eles queimaram aquele vilão muito rápido, tá ligado? Aquele vilão era um vilão muito foda. O Khan, o Khan. Então, mas muito rápido, né? Tipo, tinha que ser pro último filme aquele cara. Aquele cara é o vilão. Não tem vilão melhor que ele. Assim como nos filmes clássicos o Khan era um ninguém. Foi um resgate, assim, de um episódio que todo mundo tinha esquecido, assim. E aí esse resgate no segundo filme... É, o resgate no segundo filme do A Ira de Khan virou um clássico. E aí o Khan virou o vilão mais clássico porque o filme é foda, tá ligado? E aí tentaram emular aqui com o Benedict Cumberbatch e eu achei bom, sabe? Eu acho que é um vilão muito bom, cara. O que eu queria ver e talvez não verei vai ser uns vilões como o Borg. Os Borgs, eles são vilões lá do 100 anos à frente, que já é do Capitão Picard, né? Já são vilões muito mais perigosos, né? Inclusive, inclusive, essa série pode ter umas referências legais ao Picard, né? Tipo, do Nova Geração mesmo, né? Porque tem o clássico aí, Gabi, o Star Trek Generations, né? Que tem os dois, né? Tem o Capitão Kio e o Capitão Picard. Eu me lembro que o Generations eu vi no cinema, cara. Puta, caralho, bicho. Esse filme é bonito, cara. Ah, maluco. Tipo, o William Shatner. Eu vi o William Shatner passando o bastão pro Patrick Stewart, cara. Tá maluco, cara. Nossa. Foi um filme, cara. Eu gosto. É um filme... Ele traz o cara do Laranja Mecânica lá. É, é o vilão. Como vilão, né? Malcolm McLaren. Malcolm McDowell, né? Sei lá. É, alguma coisa assim. Ele traz ele como vilão, velho. Pô, esse filme tá no meu coração, assim. Cara, o que eu acho... O que eu acho bem legal dessa... Dessa fase de Star Trek é que tanto os filmes quanto as séries, eles tinham a mesma qualidade, assim, ó. Tipo, era muito pareio, tá ligado? Um filme de cinema e uma série. Não, não. Não, eu vou estar ensinando isso, PG. Eu acho que não. Não, não, não. Isso não é ruim. Tô dizendo de bom. O padrão da época. Não, a série clássica era feita com um refri salgado, tá ligado? Os uniformes eram toscos, o cenário era tosco, a maquiagem era tosca. Aí os filmes, não. Os filmes eram filmes de grande orçamento. A mesma coisa acontecia com a nova geração. A nova geração, assim, ganhou um orçamento maior, assim, na série. Mas os filmes eram outra parada. Era um negócio, um blockbuster mesmo, né, cara? É só você ver o que tava rolando, que era a sétima temporada da nova geração, colidiu com o primeiro contato. Que o primeiro contato, pra mim, é o melhor filme de Star Trek, velho. Já feito. O primeiro contato é um puta filme foda com a tripulação do Picard lá. Então, pô, tem uma paridade muito grande. Hoje em dia, eu já diria que não. Hoje em dia, eu já diria que Brave New World tá do mesmo jeito, na mesma qualidade visual do Star Trek, aí, do J.J. Abrams. Star Trek e Discovery é muito bom, pô. Eu também acho. É, mas falta filosofia, né, cara? Falta sustância, né? Falta qualquer coisa. Eu concordo com o Matheus. Eu acho que falta um pouco mais de ficção científica pura, né? Eu acho que é muita aventura e pouca discussão. Ah, mas é a proposta, né? Discovery mesmo. É, tipo, literalmente um... A proposta é descobrir novos lugares. Eu acho que é bizarro. Acho que a proposta do Discovery é ser um bagulho mais filosófico e não é tanto assim. Não é tanto, né? Acho que tem um problema aí no Discovery muito grande em questão mesmo filosófica. De descobrir novos mundos e tal. Acho... Nesse aspecto, eu acho que é um desperdício... Um pouco de desperdício. Porque eu gosto do Discovery também. Acho muito legal. Acho muito foda também. E aí... E aí...